Eu sou um empresário de visão, invisto em novas tecnologias, reengenharia, sou paranoico por qualidade. Minha marca é um sucesso. Também invisto em propaganda, promoção, vou ao teatro, adoro cinema. A imprensa quer saber a minha opinião sobre tudo. Ah sim, porque eu faço questão de aparecer. O quê? Marketing cultural? Cultura não é o meu negócio. O pior cego é o que não quer ver. Marketing cultural, um grande negócio. O pior cego é o meu negócio. O pior cego é o meu negócio. O pior cego é o meu negócio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.